Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 15 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado agora. O Congresso examina hoje em sessão conjunta 12 vetos presidenciais, entre eles, matérias relacionadas ao orçamento de 2015, ao novo Código de Processo Civil, ao marco legal da biodiversidade, a lei de arbitragem e a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. A sessão está marcada para as 11 da manhã. A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar esta manhã um projeto que trata dos direitos humanos. Os senadores ainda podem votar a criação de mais uma comissão permanente no Senado. O repórter Antônio Machado está ao vivo conosco e tem as informações. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. A primeira parte da reunião será dominada pela sabatina do juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, haverá a sessão deliberativa. O primeiro item da pauta é o projeto de resolução do senador João Carlos Capiberib, que cria mais uma comissão permanente no Senado, é a Comissão de Transparência e Governança Pública, para analisar projetos relacionados com o combate à corrupção, a melhoria da gestão na administração pública, bem como a prestação de informações ao cidadão. Também na pauta, o projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que determina a polícia apresentar num prazo de 24 horas à justiça qualquer pessoa presa em flagrante. O objetivo da chamada audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão e se o preso não sofreu tortura ou maus tratos. Os senadores devem votar também o projeto do senador Eunício Oliveira, que trata da destinação dos bens apreendidos no tráfico de drogas. Pela proposta, o dinheiro proveniente do leilão desses bens deverá ser destinado exclusivamente às campanhas de prevenção ao uso de entorpecentes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Antônio. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para discutir o projeto que permite a redução do intervalo para descanso e alimentação do empregado por meio de acordo ou convenção coletiva. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a audiência é para debater a má qualidade dos serviços de telefonia móvel no Brasil e discutir as providências necessárias para resolver esses problemas. E na Comissão de Direitos Humanos, a audiência tem como tema a valorização da educação e dos trabalhadores da área. A Comissão de Infraestrutura realiza daqui a pouco, às 8h30, uma audiência pública para tratar do programa de concessão de portos. O repórter Paulo Acrisio traz ao vivo mais informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, André Ricardo. Bom dia, telespectadores. Começa daqui a pouco, às 8h30 da manhã, uma audiência pública interativa na Comissão de Infraestrutura sobre o tema Programa de Concessão dos Portos Brasileiros. A iniciativa foi do senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso. Senador, por que o senhor convocou essa audiência pública interativa? Bom, primeiro para a gente discutir com o ministro, com toda a estrutura do ministério, a melhor forma de a gente aproveitar todo o potencial que o Brasil tem. Nós temos uma costa marítima de aproximadamente 8 mil quilômetros, temos aí rios com potencial de fazer uma navegação e pouco é utilizado. Nós temos hoje um Brasil com uma produção, principalmente no interior desse país, o agrobusiness, as commodities agrícolas, e que tem que enfrentar uma dificuldade. Ao mesmo tempo que nós temos capacidade de ter uma alta produtividade, competindo com países como os Estados Unidos e a Europa, do modo geral, mas nós temos um custo-frete muito caro. E isso faz com que o produtor brasileiro deixe de explorar melhor, porque não tem a rentabilidade necessária. E sem falar na questão da mineração, que é outro aspecto extremamente pouco explorado no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, na Amazônia. Então, tudo que a gente puder falar de melhor aproveitamento do sistema mais barato de transporte, que é as hidrovias, que é a cabotagem, que é utilizar o potencial também dos nossos portos, com mais estrutura e principalmente disseminado por toda a nossa costa. Obrigado, senador. O ministro a que o senador se referiu, o ministro Edinho Araújo, da Secretaria dos Portos, da Presidência da República, da Secretaria dos Portos. Você pode acompanhar essa audiência pública através do site do Senado, www.senado.leg.br, audiência interativa, e pode também mandar sua opinião através do telefone do Alô Senado, 0800-612211. É com você, André Ricardo. Obrigado, Paulo. Os senadores aprovaram nesta terça-feira uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto, que vai para a Câmara dos Deputados, aumenta o tempo de internação de quem cometer crimes graves. A discussão vinha sendo adiada a seis reuniões, mas nesta terça-feira, senadores mantiveram a urgência para que o projeto fosse votado pelo plenário. Nós não podemos esquecer que a sociedade tem uma percepção, que é verídica de que o aumento do número de crimes cometidos por adolescentes, me refiro a crimes hediondos, tem aumentado no país. Nós temos que dar uma resposta a isso. Assim como a Câmara, o Senado quer se precipitar numa votação que alguns acham que vai nos prevenir de apreciar a maioridade penal decidida pela Câmara. Não poderá fazer isso. Por 43 a 13 votos, foi aprovado o relatório do senador José Pimentel, com mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 25 anos. Nós estamos determinando que este menor de 18 anos, que cometeu um crime hediondo contra a vida, O texto, que agora precisa ser votado pelos deputados, amplia o tempo de internação dos adolescentes infratores de 3 para 10 anos. Isso apenas para crimes hediondos contra a vida e homicídio doloso. Esses jovens terão que ficar separados dos que cometerem crimes mais leves. O projeto também dobra a pena para os adultos que atraem os adolescentes para a criminalidade. O plenário também aprovou duas indicações de autoridades feitas pela presidente Dilma Rousseff. O nome de Roberto Jaguaribe foi aprovado para o cargo de embaixador do Brasil na China e na Mongólia. E Miguel de Magalhães será o novo embaixador do Brasil no Iraque. Após aprovar o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as autoridades indicadas pelo Palácio do Planalto, os senadores, voltaram a atenção para outras matérias na sessão deliberativa desta terça-feira. O objetivo é esvaziar a pauta antes do recesso. O repórter Dante Ascioli acompanhou os debates. O plenário aprovou requerimentos de urgência para mais oito projetos sugeridos pela Comissão Especial da Reforma Política. Agora são 12 matérias que estão prontas para a análise dos senadores. Elas tratam de temas como o fim das coligações nas eleições proporcionais, a redução do tempo e dos custos das campanhas eleitorais. Outro projeto dificulta o acesso das pequenas legendas ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita. Todas essas matérias estão na pauta do plenário desta quarta-feira. E depois de passar pelo Senado, elas ainda precisam ser analisadas pela Câmara dos Deputados. Além da reforma política, os senadores aprovaram requerimentos de urgência para oito projetos do Pacto Federativo. E essas matérias devem ser votadas ainda ao longo desta semana, até a próxima quinta-feira, quando há a ordem do dia do plenário do Senado. Foi aprovado ainda pelo plenário nesta terça-feira o projeto que regula a preservação de dados de usuários da internet e a transferência de informações aos órgãos de investigação policial. O projeto de iniciativa da CPI da pedofilia quer facilitar as ações de repressão à pedofilia na internet. A matéria vai agora para a análise da Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos bolidinhos do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.